Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Se estou, galera deve estar tomando uma, galera deve estar se divertindo, mas a gente entrega conteúdo mesmo assim. Falar do Atlético nessa boa fase é a melhor coisa do mundo e eu confesso que eu já estou muito ansioso para o jogo contra o Grêmio porque eu quero ver esse Atlético em campo, né? Eu quero ver esse Atlético em campo porque acho que pela primeira vez na temporada eu tenho prazer de ver o Atlético. E eu acho que isso importa muito na relação do time com a torcida. O quanto você aí que frequenta a Arena da Baixada, o quanto aí você que acompanha o Atlético, mesmo que de longe, tem vontade e acaba se divertindo vendo o Atlético dentro de campo. Eu lembro na época de 2020 ali, 2021, não lembro o ano exatamente, acho que 2020 ou 2019, 2019. Saiu um texto muito legal de um torcedor do Santos que ele falava que ele não sentia prazer de ver o Santos desde a época do Pelé e que o time do Sampaoli naquele futebol ofensivo, naquele futebol agressivo tinha feito ele recuperar o desejo e o prazer de assistir o time dele. Que não era só entrar em campo pra vencer, era entrar em campo e entregar algo a mais. E esse algo a mais vem de uma expressão que é talvez uma das mais famosas que se tem no futebol como um todo, né? Que é o vencer e o convencer. E acho que na perspectiva Atlético, o Atlético nos últimos anos, ele venceu de maneira muito sólida, né? Ele ganhou títulos, ele teve grandes vitórias, grandes classificações. Foi um clube que em muitos momentos conseguiu se colocar numa posição ali de ser um clube extremamente competitivo. E esse lado é muito importante. Se você perguntar pro torcedor se ele topa ganhar todos os jogos da temporada, mesmo jogando mal, ele vai topar. Então assim, dentro de uma prioridade, eu não tenho a menor dúvida que o vencer tá na frente. Mas eu acho que o convencer faz muito sentido pra você ter seu torcedor por perto, pra você poder brigar por coisas grandes, pra você gerar credibilidade. E eu acho que o processo que o Atlético, ele tá vivendo nesse momento, que é um processo de reconstrução no meio de uma temporada, que é um processo de se reencontrar no meio da temporada e se encontrar com uma identidade de jogo, ele precisa não só vencer, acho que as vitórias vão dar um respiro, mas o convencimento vai trazer credibilidade. O convencimento vai trazer mais verdade, na real, pro trabalho. E acho que o Martim Varim, ele tá conseguindo vencer os jogos, são seis jogos, se eu não me engano, quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota. E dentro desses jogos, eu acho que existe esse processo de convencimento. O Atlético não entra mais em campo apenas pra competir. O Atlético joga a bola até nos momentos que ele tem pouco a bola, como foi na última vitória contra o Bragantino. E acho que esse é um mérito muito grande do trabalho do Varim. Conseguir usar o lado competitivo do jogo, mas também usar o lado mais lúdico do jogo. O lado que a gente olha a partida, a gente se diverte, a gente curte, a gente se delicia vendo o Atlético jogar futebol. O futebol. E eu não sei se a gente chegou nesse nível de se deliciar vendo o Atlético jogar futebol. Eu não sei se a gente chegou nesse nível de ter o Atlético como uma equipe encantadora. Mas eu acho que a gente tá num processo muito legal de um Atlético mais estimulado a jogar bola. E eu sempre falei isso com vocês. Pra mim, futebol é um jogo de estímulos. E eu acho que o Atlético, ele começa a jogar bola a partir do momento que você tem uma figura no Martin Varini que estimula a todos. Ficar mais com a bola, se encontrar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais coragem pra construir. Eu acho que esse processo de convencimento tá muito ligado com coragem. Porque o jogo, ele acaba sendo um jogo muito mais simples. Quando você quer se fechar, dar bico pro lado e tentar sair em contra-ataque. Mas quando você pega a bola, tenta sair com a bola desde o goleiro, tenta gerar linhas de passe, tenta se conectar. Primeiro de tudo, não é fácil. Tanto que o Atlético vem tendo dificuldade em vários cenários ali. Tanto que o Atlético vem tendo dificuldade pra sair com a bola em alguns momentos pra ficar um pouquinho mais com a bola. E por isso que eu falo que é um processo que depende de tempo, é um processo que necessita tempo. Mas quando as coisas acontecem, é muito legal. Quando as coisas acontecem, acho que é um gol. Mesmo, às vezes, você não fazendo gol. Como contra o Bragantino, foi o momento que a gente conseguiu sair da pressão na saída de bola do Bragantino. Em dois, três, quatro toques, a gente já parava no gol adversário. Em dois, três, quatro toques, a gente já tava numa zona de finalização. Então, acho que pro Atlético, esse sentimento de... A partir da chegada do Varini, a gente é mais estimulado, a gente busca jogar mais futebol. É uma vitória institucional muito grande. É uma vitória de todos ali, muito grande. Uma vitória muito consistente no sentido de... A gente perdeu muito tempo só jogando futebol. A gente perdeu muito tempo só competindo. E competir é importante pra caramba. Porque teve momentos que a gente nem conseguiu competir. Mas jogar um futebol gostoso de se ver, jogar um futebol legal de se acompanhar, fazer uma construção de gol bonita que todo mundo fica... Caralho, olha que golaço! É muito legal, cara. É muito legal. É muito legal. E acho que jogando bem é aquilo, né? Jogando bem, você tá mais perto da vitória. Jogando bem, você tá mais perto de chegar no mais importante. O Atlético, se ele conseguir jogar bem todos os jogos, ele nunca vai ganhar todos os jogos. Mas ele vai ganhar mais do que se ele jogar mal todos os jogos. É uma obviedade. Então, convencer e vencer, na maioria das vezes, andam juntos. Se você convence, provavelmente você vence. Não necessariamente é o contrário. Porque é vencer e convencer. Mas talvez o ditado pro Atlético tenha que ser convencer pra necessariamente você ter mais chance de vencer. E acho que o Atlético tem jogadores pra isso. Porque às vezes você quer jogar um jogo mais vistoso. Você quer ter um jogo mais de bola. Você quer ter um jogo mais de construção. E você não tem as peças pra isso. Mas acho que o Atlético é diferente. Acho que o Atlético tem as peças pra isso. Acho que o Atlético tem os personagens pra isso. Pro jogo mais de posse, pro jogo mais controlado, pro jogo mais ofensivo, pro jogo mais, porra, harmônico. Você tem Isapelis, você tem Esquivel, você tem Fernandinho, você tem Christian, você tem Canobio, você tem Coelho. Se esses caras não geram entretenimento, cara, eu tô maluco. Se esses caras não podem coletivamente gerar um bom futebol, eu tô maluco, sabe? Eu tô maluco. Então, assim, é um sentimento que material humano já faltou pro Atlético. Por exemplo, do time 21. Era um sentimento que a única opção do Atlético ali era competir. Hoje eu não acho que falta esse material humano. Óbvio que o material humano pode ser melhor. Na maioria das vezes, o material humano pode ser qualificado, assim, de maneira clara em todos os momentos. Em todos os momentos. Mas, com o que a gente tem hoje, dá pra competir pra caramba e dá pra ter um jogo bom pra caramba. Por isso que eu sempre falo, cara, o elenco nunca foi um problema pro Atlético. Então, que o Atlético siga vencendo e que o Atlético siga convencendo. Valeu, papai? Tamo junto, heróis. Forte abraço. Tchau. Tchau.